PEDRO Perrado Pedro, dá pra sair Dá no gol! Tito! Tentei deixar de tocar! Vamos, Luiz! Boa, Luiz! Boa, Luiz! Cassiano! Tira, doido! Tira, doido! Boa, Luiz! Tira, doido! Lá em cima, Pedro! 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 Matheus! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! 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 Boa, Gabriel! Vai embora! Tá no gol, Cassiana! Boa! Boa! Volta! Boa! 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 Naciona, Naciona! Boa, Gabriel! Dá um topinho! E aí! Vai, José! Dá um gol! Boa! Pega fora! Cabeça! Cabeça! Bora, Caciano! Cabeça! Cabeça! Caciano! Tu vai sair, pô! Cabeça! Vai, Gabriel! Vai, Gabriel! Sente primeiro! Não pode sair daí! Tá bom, volta! Volta, Gabriel! Caciano! 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 Boa! 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 Boa, Michel! Vamos! Manfim! Boa no meu Deus! Vamo no meu Deus! Eu não sei, mano. Tá bom.